O que se passa contigo? Sou uma curandeira Ela é uma curandeira? Sim E quer deixar essas coisas? Sim Tudo isso aqui é do curanderismo? Sim Alguém abre isto? Ok, chega, chega, chega Ok Há quanto tempo a irmã é curandeira? Há três anos Sua vida não anda por causa disso? Sua vida não está a andar? Sim E quer deixar? Sim A irmã aceita Jesus como Senhor Salvador? Aceito Pai, em nome de Jesus Eu anulo Todos os pactos Ligados a esses elementos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Você viu que eu não toquei na irmã? Eu só Falei uma palavra Eu disse Pai, eu anulo todos os pactos Feitos por meio Desses elementos Ligados a a irmã Só falei uma palavra E ela caiu Não, eu Estando aqui Só Deus dizer uma palavra Onde você está Você é liberto Por meio da palavra Em nome de Jesus Falei uma palavra Está livre Está livre Levanta Deixe Deixe a ela Como se sente a irmã? Bem Como? Eu salvo Como? Eu me sinto bem Em nome de Jesus Como que se sentia antes E como se sente agora? Agora me sinto bem Livre De antes me sinto Apesar Olha pra mim Deus te abençoou E não vai voltar mais A esta vida Está bem? Aqueles espíritos saíram E a irmã Vai trabalhar Vai casar E vai ser feliz A partir de hoje Assim seja, Senhor E todo o azar e bloqueio na tua vida Já saíram Assim seja, Senhor Depois vai tirar essa coisa No teu braço também Está bem? Assim seja, Senhor Olha pra mim Em nome de Jesus Seja abençoado Sou Balbina Narciso Quem me trouxe aqui na igreja Foi a minha vizinha E eu agradeço muito Por ela Por ter me concedido E falar comigo Pra eu vir na igreja Na verdade Desde há muito tempo Eu queria ir na igreja Eu sei que não tinha como E não tinha pessoas Pra me ajudar Pra eu vir na igreja Porque a minha vida Não anda Não tenho emprego Não trabalho Como deve ser A minha família Sofre Por causa dessas coisas Quando estou com homem Hoje Amanhã Estamos a discutir E Essas coisas todas Eu só quero dizer Para irmãos e irmãs Que Confiem em Deus Essas coisas De ser curandeira Não é nada Isso São coisas De demônios Não existe Outro Deus Além de Senhor Jesus Cristo Que cuida de tudo Que nos dê vida Sem cobrar nada Não vale a pena Ser curandeiro Você vai gastar Teu dinheiro E não Vê nenhum resultado A tua vida A tua vida Não anda Sou Todos os demônios Enfeito A tua família Enfeito A tua vida E queria Na verdade Tirar Muitas coisas Do meu corpo Assim que hoje Dou a graça A Deus Ao pastor Graças a Deus A Deus Que hoje Estou liberta Me sinto bem Me sinto livre E me sinto Na presença De Deus Me sinto